A nova casa do INDEA em Pontes Lacerda está localizada na rua Pedro Milão Sanches, número 533. Nós viemos aqui na sede do órgão conversar com o gerente regional do INDEA em Pontes Lacerda sobre dois assuntos. A vacinação contra a aftosa e como está o atendimento na unidade de Pontes Lacerda nesse período de pandemia. A gente ainda está seguindo a portaria 073 do INDEA até o dia 7 de maio e nosso atendimento ainda está sendo das 7h30 a 1h30 da tarde, certo? O atendimento está sendo exclusivamente por e-mail e telefone, não estamos realizando atendimento presencial em nenhuma das unidades. A partir do dia 7 de maio, quando já é fim da nossa portaria ou se houver alguma informação antes desse prazo aí, a gente vai poder passar as informações a respeito de atendimento presencial ou não. Você falou de e-mail e número de telefone. E quais são? Bom, para atendimento aqui em Pontes Lacerda, o telefone é 3266-2141. Para atendimento via e-mail, o endereço é ule__ponteslacerda.indea.mt.gov.br. Agora o INDEA tem mais uma tarefa árdua aí nos próximos dias com a etapa da vacinação contra a fitosa, que aliás começa no próximo sábado. Como é que estão as expectativas do órgão? Então, ontem foi liberado a venda da vacina, a comercialização da vacina da febre a fitosa e a partir do dia 1º de maio e até o dia 31 de maio será realizada a vacinação. A nossa expectativa é de que realmente o produtor atenda a essa solicitação de estar imunizando o seu rebanho, como de fato tem feito durante todos os anos. Pontes Lacerda é uma referência nesse sentido, graças a Deus. E a nossa expectativa é de que vai ter muito movimento. Apesar desse atendimento estar sendo exclusivamente por e-mail ou telefone, pode ser que alguma coisa mude nesse sentido, haja visto que a campanha de vacinação traz um movimento muito grande de pessoas na unidade. A comunicação também será de forma virtual nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, até o dia 7, como disse anteriormente, a respeito da nossa portaria, será da forma exclusivamente por e-mail ou telefone. A partir daí, se houver alguma alteração, a gente vai passar as informações para o produtor. Em todo o estado de Mato Grosso deverão ser vacinados mais de 31 milhões de cabeças de gado. Há mais de 25 anos, o estado de Mato Grosso está livre da aftosa. Claro que isso em virtude do comprometimento da classe produtora na vacinação dos animais. Agora, as expectativas, até mesmo do INDEA, é que nos próximos anos o estado de Mato Grosso continue livre da aftosa, mas aí sem a vacinação, pontuou o chefe regional da unidade. Na verdade, sim, nós estamos caminhando para isso, né? Tornar o estado de Mato Grosso, tornar o Brasil zona livre de febre aftosa sem vacinação. Na nossa região, Comodoro, uma parte de Comodoro e todo o município de Rondolândia já é zona livre de febre aftosa sem vacinação. Estamos caminhando para isso. Com certeza, a situação foi prejudicada em relação à pandemia e a orientação que a gente passa é que o produtor continue realizando as vacinações, para que a gente consiga passar essa informação, essa confiança, tanto para o Ministério da Agricultura, quanto também para o comércio exterior, que compra muito dos nossos produtos, que passe essa confiança. Agora, Jefferson, como é que será a fiscalização nesse período de vacina? Ou vai ocorrer alguma visita e alguma propriedade? Então, Celso, com relação à pandemia, essa situação fica um pouco prejudicada, né? Mas algumas propriedades realmente vão ser necessário ser realizada a vigilância veterinária. É a nossa função, nós precisamos fazer. Então, algumas propriedades vão, sim, receber a visita do INDEA lá. Jefferson, qual é o prazo final para a comunicação da vacina? O prazo final para a comunicação é até o dia 10 de junho, certo? Vacina-se do dia 1º ao dia 31 e até o dia 10 de junho fazem-se a comunicação. Ainda falando da campanha de vacinação contra a fitosa 2021, alguma novidade para o produtor já? Então, já desde julho de 2020, com a IN48, algumas mudanças vieram. E uma das novidades que a gente pode apresentar é que o produtor, a partir do momento que ele vacinar e comunicar a vacinação, ele já não tem mais aquela carência de ter que aguardar 7 dias ou 15 dias para poder transitar com o animal vacinado, né? E outra novidade também é com relação ao saldo temporário dos animais que são destinados ao abate. Antes o produtor tinha 60 dias, agora ele tem 90 dias após a data da vacinação, do último dia de vacinação, que é o dia 31, 90 dias a partir desse prazo para poder abater os animais sem vacinação. Agora, se ultrapassar esse prazo, aí é multa? Aí sim. Infelizmente, se o produtor, nesse prazo de 90 dias, que é dado a ele para poder abater os animais, se ele não abate, o INDEA vai à propriedade, realiza a vacinação e aplica-se o alto de infração. Na ocasião, o gerente regional do INDEA, Jefferson Fidelis, destacou também a vacinação contra a brucellose, uma oportunidade que o produtor tem de aplicar a vacina nesse período em que está acontecendo agora, a partir do dia 1º de maio, a vacinação contra a aftosa. Não, sim. Todas as propriedades que tiverem animais de 3 a 8 meses nesse período agora, já podem aproveitar a oportunidade de manejo do rebanho e realizar a vacinação da brucellose. Não só a vacinação contra a brucellose, mas também recomendo a vacinação contra a raiva. A nossa região é uma região que tem muitos casos de raiva e recomendo que se faça também essas vacinas. Mas o prazo não é 31 de maio, o prazo final? Não. Com relação à brucellose, não. A brucellose, o prazo da brucellose é diferente. Ela vai até junho para realizar a vacinação e a comunicação. Com relação à raiva, não. A raiva, a qualquer momento que o produtor realizar a vacinação, ele pode comunicar o INDEA.